Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer um vídeo com obsessões Vou mostrar-vos neste vídeo 10 obsessões Incluindo temas aleatórios, beleza, maquilhagem, claro Tudo um pouco As coisas assim, as 10 coisas que me fizeram assim Mais diferença durante o mês, digamos assim Por isso eu vou falar de tudo neste vídeo Espero que gostem Clica no gosto se você gostar de vídeos de obsessões E eu vou partir de cabeça para as coisas assim que alteraram Que mudaram logo no início do mês, ok? Vamos começar assim então pelas coisas mais aleatórias Eu vou mostrar-vos então a internet que eu instalei aqui em casa Eu comprei um router de Netflix, a Danosh Este router wireless Eu queria muito mudar a minha internet Eu tinha banda larga, uma banda larga móvel E eu queria mesmo pôr uma internet mais fixa e limitada Então esta internet foi assim a que eu escolhi Depois de muito pesquisar Porque tem as vantagens de uma internet fixa Mas ao mesmo tempo é móvel Porque eu posso levá-la para 3 moradas diferentes Então eu trouxe para experimentar Trouxe para casa para experimentar E é uma maravilha Por acaso estou a gostar bastante Eu consigo apanhar a internet na casa toda Mesmo no piso de cima O router está aqui no meu quarto Mas eu consigo apanhar em todos os pontos da casa E carrego muito rápido os vídeos para o YouTube Não sei, é mesmo fixe Estou a gostar pelo menos Quando instalei a internet aqui em casa Outra coisa que também foi uma obsessão durante este mês E quem acompanha sabe Foi o Snapchat Eu não dava muitos créditos ao Snapchat Vou-vos ser sinceras Ouvi falar e sabia que aproximava as pessoas Mas eu não tinha noção da medida E da intensidade Da conexão Que dava entre as pessoas que seguem E as pessoas que fazem os snaps Tipo, eu não tinha mesmo noção E assim que instalei a net Para experimentar a net E também para experimentar o Snapchat Decidi pôr o Snapchat no telemóvel E tem sido um vício só As meninas que me seguem Mandam snaps Eu estou constantemente de manhã à noite a fazer snaps E tem sido assim um vício incrível Eu espero que me sigam lá Muito à frente Basta seguirem Muito à frente Está aqui o nome É só muito à frente mesmo Por isso é muito fácil de me acharem E eu faço snaps Acho que divertidos Ou pelo menos divirto-me muito A fazer provisos para vocês É sério Tem sido assim muito interessante E pronto Sigam por lá amores Que eu acho que vocês vão gostar Porque eu estou a adorar Eu tenho que vos falar De meu pequeno almoço favorito Quem acompanha o meu snap Também vê os meus pequenos almoços E eu como um bocadinho de tudo Eu tento variar bastante Em fibras Proteínas Hidratos carbónicos Eu sou um bocadinho viciada em hidratos Então eu gosto muito Mas o pequeno almoço Assim que eu tenho mais gostado de comer É tapioca Com orégãos E queijo No meio E é uma delícia E para quem não sabe Dá para fazer tapioca Aqui em Portugal Apesar de não haver à venda Pelo menos que eu saiba A tapioca já hidratada A farinha de mandioca Já hidratada Para fazer a tapioca Mas eu já fiz um vídeo A falar disso Amor Já fiz um vídeo A explicar como é que eu faço Por isso vejam Aqui na descrição Ou aqui Sim O link Para esse vídeo Onde eu falo de tudo Explico tudo E quem acompanha o snap Vê os meus pequenos almoços E muitas vezes Receitas também Por isso Sigam muito à frente E vejam esse vídeo Para verem eu Fazer uma tapioca E uma tapioca Ainda nos temas aleatórios Tenho que vos falar Do vídeo do mês Aquele vídeo que eu mais gostei De fazer para vocês Eu gosto de fazer todos Confesso Claro que gosto Mas aquele Tive assim um carinho especial Naquele dia Eu ia ao cinema Ver Deadpool Aquele filme da Marvel Que toda a gente conhece E toda a gente sabe Eu gosto muito de super-heróis Portanto tinha de ir ver esse filme E gravei um vídeo Nesse dia A preparar-me Para ir ao cinema Então foi assim Um vídeo muito fixe Eu gosto muito de fazer esses vídeos Porque são em direto Eu estou realmente a preparar-me Para ir E eu gosto muito Dessa interação Parece que É vida real Ali no momento real E acaba por ser muito giro Eu vou deixar aqui na descrição E aqui amores Os dois vídeos Vamos a qualquer sítio Que eu já fiz Fiz um vídeo Vamos ao shopping E outro vamos ao cinema Que foi o que saiu este mês E eu queria muito Que vocês vissem E que deixassem os vossos comentários Por lá Este mês então Tinha que vos falar do vídeo Vamos ao cinema Passando para a beleza Tenho aqui para vos mostrar um produto Que toda a gente me pergunta O que é que eu uso Eu até percebo Porque é que toda a gente pergunta Que tônica eu uso Na pele Porque realmente O tônico é um produto Bem difícil de ver algum resultado Porque muitas vezes Parece só uma água perfumada E uma pessoa não nota a diferença Realmente na pele De facto E acaba por achar Que aquilo não faz nada E então Eu tenho aqui O meu tônico favorito De sempre Para vos mostrar Já usei monos De embalagens deste tônico E é sempre este Que vos aconselho a experimentar Que é o tônico da Bavaria De Aloe Vera Ele promete hidratar E tonificar E ele hidrata muito 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 Não tem álcool Não tem perfume Nem nada Mas tem um cheirinho muito agradável Porque a Aloe Vera Tem um cheiro bastante refrescante Então nota-se realmente Efeito Principalmente na elasticidade Na pele A pele fica mesmo Depois de vocês passarem o tônico Fica logo Assim Flexível Apetece beliscar Fica mesmo uma delícia E quem experimentou este tônico Contem nos comentários Para as outras meninas Poderem ver A vossa opinião sobre este tônico No vídeo de compras Que eu vou deixar aqui E na descrição Caso vocês não tenham visto Eu mostrei um produto novo De marca branca Que eu comprei E que já estava apaixonada por ele Falei-vos logo muito bem dele Logo no vídeo de compras Por isso é óbvio Que eu tinha que mostrar No vídeo de obsessões também Que é o gel de depilação Da Cien A embalagem é bonita Cheira bem É um gel assim Muito agradável Ao toque Que se transforma em mousse Quando a pele está molhada E aplicamos na pele Transforma-se assim Numa mousse Super super suave E perfumada Por isso isto é uma delícia Rende muito E eu estou viciada Neste gel de depilação Da Cien Para a pele sensível Diz-te em almoevera Faz realmente Com que a depilação Seja muito mais suave E agradável Estou viciada neste produto Tinha mesmo que mostrar Aqui neste vídeo Nesse vídeo também Mostrei esta laca De volume da Cien Outro produto da Cien Por acaso não tinha reparado Que são dois produtos Logo no vídeo de obsessões só Mas pronto É muito, muito boa esta laca Eu tinha mesmo que vos falar dela Eu já fiz um vídeo Este mês também A mostrar-vos como eu uso Esta laca de volume Da Cien Para o cabelo ficar com mais corpo E com volume Não é o caso Eu não tenho hoje Este cabelo Que eu mostrei neste vídeo Mas eu vou deixar o vídeo Aqui e na descrição De como eu dou volume ao cabelo Como é que eu deixo o meu cabelo Cheio de vida Com um corpo fantástico E com um volume que dura Por isso Vejam este vídeo Amores que me veem a usar Esta laca maravilhosa Da Cien Durante este mês Eu usei dois vernizes Que me deixaram de queixo no chão A mim e a vocês Quem acompanha as redes sociais Instagram Snapchat Facebook Viu as minhas unhas E também adoraram vocês Portanto eu tinha mesmo Que incluir neste vídeo Este verniz aqui Principalmente O da Flor Mar Super Shine P046 É um verniz holográfico Com glitters holográficos Que na luz artificial Ou solar Ficassem com o brilho De todas as cores É incrível este verniz Eu estou mesmo de queixo no chão Com ele E usei-o com este aqui O Beauty UK Smokey Lilac Número 51 A combinação destes dois Ficou maravilhosa E eu mostrei nas redes sociais E vocês adoraram Eu também adorei Neste momento Eu estou a usar O da Flor Mar Na mesma Mas estou a usar Um rosinha Da Inox Ok Por isso Esta Esta aqui foi A combinação do mês A combinação de vernizes Assim perfeita Eu tenho aqui uma coisa Para vos mostrar Que não é assim Muito normal Que é uma paleta de sombras Eu raramente uso sombras Mas realmente esta paleta Tem sido assim Um bocadinho obsessão Este mês Porque quando eu não sei Muito bem o que fazer no olho Eu vou correr atrás dela Porque ela tem Numa paleta pequena Todas as cores que eu preciso Esta paleta é da Gamma Luxe Há bom Uma embalagem super fofa Um quinteto super giro Cores opacas Duas cores Duas não Têm três cores opacas O que é ótimo Inclusive um castanho Super escuro E este assim super claro E este aqui de transição Rosa de transição Portanto Uma paleta muito completa Muito pequenina E depois aqui tem duas cores com brilho Adorei esta paleta Usei muito Porque nela Tem assim o básico do básico Não é preciso pensar muito Para nos maquilharmos E tem tudo o que eu preciso Tenho gostado muito desta Esta chama-se Cocoa Couture E não sei bem dizer nome Mas eu vou deixar por aqui O nome da paleta Para vocês verem Gosto muito dela Para finalizar Vou falar-vos de um batom Que vocês estão sempre a perguntar qual é E eu estou sempre a responder E acho que já mostrei em vários vídeos Este vai ser mais um vídeo Em que eu vou falar deste batom Que é o batom Mocalicious Da Wet n Wild Que é um castanho E castanho era daquelas cores Que eu achava que nunca iria usar Irónico Mas é um castanho maravilhoso Muito bonito O batom é baratinho E ele fica mesmo giro nos lábios Eu usei também nesse vídeo Vamos ao cinema Do qual já falei Mas é lindo O batom é lindo É um castanho que fica bem No verão fica um bocadinho nude Porque eu fico um bocadinho mais escuro Então ele fica assim Mesmo a condizer com a pele Fica mesmo giro E no inverno ele fica bem Outonal Pronto Acho que me baralhei Um bocadinho nas estações Mas ok Ele fica lindo É isso que eu tenho para vos dizer É maravilhoso Já falei em vários vídeos Acho que também já falei Em vídeos de obsessões Mas tenho que repetir aqui Para vocês saberem Que é este Quando me virem com um batom acastanhado É este batom Ok amores Mocalistas da Wet n Wild Espero que tenham gostado do vídeo Amores Não se esqueçam de comentar aí em baixo O que vocês acharam das obsessões Deixem a vossa opinião Sobre os produtos mostrados Sobre os vernizes Eu adoro esses vernizes Essa combinação de vernizes Olha ainda tenho um holográfico Nas unhas Contem-me sobre os produtos da Cien Que outros produtos da Cien Vocês adoram Da internet Que a internet tem E contem-me também Do vídeo em geral Se gostaram Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Karina muito à frente No Facebook Instagram e Blog No Snapchat Sou muito à frente E sigam por lá amores Que não se vão arrepender A sério E quem já segue Comenta aí em baixo Ok Quem segue o Snapchat Principalmente Comenta aí em baixo Muito à frente Para eu saber E é isso amores Subscrevam aqui o canal Para não perderem os próximos vídeos Eu vou adorar ter-vos por aqui E é isso Um beijo enorme E até ao próximo vídeo Olá amores Hoje eu venho fazer um vídeo Com uma receita Que vocês estavam-me a pedir Há séculos Eu já mostrei no Snapchat Muito à frente E é isso E é isso E é isso